Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e, infelizmente, nem tudo são flores. Eu tenho uma notícia muito triste pra vocês, que é basicamente isso que vocês estão vendo aqui na tela. Musica triste, por favor. Continuando aqui o nosso vídeo, já vai deixar o seu like aqui embaixo pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal se for novo por aqui e ative o sininho de notificações. Assim você recebe tudo que a gente vem postando aqui no canal e acompanha nossos conteúdos, beleza? Então vamos lá, uma notícia triste, realmente chata pra caramba pra quem é fã de Zelda, né? Muita gente aí, eu acho, que tá chorando já em posição fetal no canto, assim, do quarto, colado, triste. Eu já falei isso assim que terminar o vídeo, eu falei a mesma coisa. Eu tô brabo, mano. Mas vamos lá, Zelda Breath of the Wild 2 foi adiado para 2023, gente. Uma notícia que ninguém queria ouvir, todo mundo tava esperançoso que ainda saísse esse ano e ainda ganhar um gote do ano, né? Game of the Year Edition. Mas, infelizmente, não rolou. Aqui eu abri um site pra vocês, no caso aqui do TechMundo, onde tá falando, mas essa notícia foi divulgada oficialmente no próprio YouTube da Nintendo. Eu só abri o site aqui pra evitar qualquer tipo de copyright ali que possa dar na questão do vídeo, porque a Nintendo é bem chatinha em questão de direitos autorais. Mas, basicamente, o que vocês estão falando aqui, ó, que o Zelda foi adiado, foi revelado hoje, por sinal, dia 29, ele foi adiado pra primavera lá dos Estados Unidos, equivalente ao nosso outono aqui, de março a junho de 2023. Então, se você tava contando com o Zelda pra esse ano, infelizmente, ficou pro ano que vem. E o pior é que a gente vai ter que esperar, sem nenhuma novidade, e provavelmente o jogo ainda não vai vir em português. Seria muito interessante, né? Esse adiamento do jogo, além de melhorar a questão de jogabilidade do jogo, desenvolvimento, corrigir bugs, eles também trouxeram uma opção de idioma, finalmente, em português no Brasil oficial. Afinal, é a tendência de hoje em dia, né? Imagina, os caras já iam ganhar um mercado absurdo. Se é um episódio de português, lembrando que nós aqui das Serras Tupiniquinins, jogamos pra caramba esses jogos, mesmo que sejam de outros meios, mas a gente curte. Então, se o jogo vem em português, a gente valoriza muito mais. E quem é fã de Zelda, é fã de Zelda. Costuma ter o jogo original, costuma colecionar e tudo mais. Inclusive, o meu aqui do canal, eu não abro um monte, tem o original na minha coleção ali pra poder jogar. Então, é isso. O jogo foi adiado, não fica muito triste aí. Calma que passa rápido, mano. E não só notícias felizes que a gente pode trazer aqui no canal, né? Felizmente é isso. O jogo foi adiado pro ano que vem, a partir da primavera. Ou seja, entre março e junho, o jogo vai estar chegando pra gente aí. E a gente espera que não sofra mais nenhum adiamento ali do Zelda. Então, diz pra gente aqui nos comentários, o que vocês acharam aí desse adiamento novamente por parte da Nintendo. Se você quiser ver de forma oficial, o vídeo tá aqui. O link também tá aqui embaixo na descrição do canal aqui do Tecmundo. E no próprio canal oficial da Nintendo lá no YouTube, você vai ver esse vídeo aqui que tá aparecendo aqui na tela. Onde simplesmente eles anunciam aqui, falando que o jogo vai ser adiado pra eles tentarem melhorar mais ainda graficamente. E no final do vídeo, simplesmente aparece aqui pra gente, ó. A sequência de Legend of Zelda está para a primavera de 2023 lá fora. Equivalente ao nosso outono. Muito triste. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Já tá ligado, né? Como é que funciona a parada, né? Deixa o like aqui embaixo se curtiu. Provavelmente, se ficou triste, não vai curtir o vídeo, né? Mas deixa o like pra fortalecer. Não pela notícia, mas pra fortalecer a gente aqui. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Assim você vai receber notificações de tudo que a gente trazer aqui no canal. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aos nossos membros que estão aqui embaixo aparecendo na tela. E agradecimento especial pra eles que estão apoiando sempre o nosso canal aí. Se você quiser se tornar um membro, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais. Valeu, falou e até mais.